Bom, tudo bom? Como vocês estão? Hoje eu estou aqui nessa praça aqui, sentadinha. Estou indo pra casa daqui a pouco. Sejam todos bem-vindos, isso mesmo, ao vlog da Elisabeth. É, o tempo mudou aqui de novo, gente. O tempo mudou aqui de novo, já tá friozinho de novo. Tá um vento, sabe? Tava calor de manhã. De manhã tava um calorzinho, um solzinho bom. Então, meus gatos estavam até tomando sol, né? Mas depois do meio-dia, uma hora, começou a ventaninha aqui tudo de novo. Então, eu coloquei a touca, porque senão os cabelos ficam tudo lá pra cima. Então, gente, sejam bem-vindos ao vlog da Elisabeth. Tudo quanto é canto, gente. Tudo quanto é canto comigo. Bom, gente, eu vou pedir muito obrigado aí pras pessoas que estão ajudando o casal paranormal, isso mesmo. Peço muito obrigado aí. Chegamos aos 900 inscritos. Obrigado também aquelas pessoas que estão também apoiando o casal esporte e saúde, né? Muito obrigado também. Estamos chegando a 200 inscritos. E vamos chegar e vamos lá. E o casal paranormal vai chegar a 1k. Espero que seja esse ano, né? Muito obrigado também as pessoas aí que estão assistindo também o vlog da Elisabeth, meia doida. Meia sem noção que sou eu, né? Mas eu tenho noção sim. Eu sei muito bem o que eu tô falando, né? Muita gente sabe. Muito obrigado aí pelo apoio. Pra quem se inscreveu também no meu canal, meu canal, o canal de Elisabeth. No canal do casal paranormal também. Peço muito obrigado aqui por mim e pelo Frúvio. Também peço muito obrigado aí pra muita gente aí que tá lá junto com a gente, pro casal esporte e saúde. Peço muito obrigado, eu e o Frúvio. E aqui no meu canal eu peço obrigado, tá bom? Pra quem está acompanhando, pra quem se inscreveu. E pra quem está aí divulgando também o trabalho da gente também, porque não é fácil. Todo mundo sabe que não é fácil. Bom, gente, essa praça aqui, ó, tem um aquado de futebol ali pras criançadas, tem criançada brincando, tem um barquinho lá também. Então eu tô sentadinha aqui. Ali tem um mercado, aqui tá a avenida. Aqui já é cocaia, é, como fala, cocaia Bela Vista, Vila Barros, que fica pra cá, fica pra lá, bom clima, tá bom? Então é todo quanto é cantinho aqui. Bom, gente, o tema, vamos falar sobre um tema. Deixa eu colocar meus braços aqui. Espera aí, bichinha. É, eu vou colocar meu braço aqui, senão meus braços cansem. O tema de hoje... Pra que tatuagem no coração, gente? Pra que tatuagem no coração, pra que tanto desgosto da vida, né? Eu não vou falar que a vida é uma mil maravilhas. Não é. Não é, nunca foi, nunca vai ser. Mas, gente, vamos viver, né? Acho que é por isso que nós estamos nesse mundo aqui, né? Porque senão a gente não tava. A gente não tava aqui. A gente só tá de passagem, gente. É só de passagem, né? É, também, peraí, eu vou mandar um beijo. Um beijo pro meu gotoso Juninho. Sim, o filho da nossa amiga, Lauriane e Lucas. Isso mesmo. O canal dele, gente, é SobrenaturalRS, tá bom? Vai lá dar um apoio pra eles também lá, tá bom? Eles têm também bastante conteúdo lá no TikTok, tá? Por enquanto eles estão sem o canal deles, mas eles vão voltar aí pro YouTube. Mas, por enquanto, ela tá contando história lá. História, relatos, muitas coisas lá no canal do TikTok que eles têm, tá bom? E também lá, também, pra vocês acharem eles no TikTok é Casal SobrenaturalRS, tá bom? Vocês vão lá, assistem lá os conteúdos que eles têm lá no TikTok. E também, Casal SobrenaturalRS também no YouTube, gente. Eles vão voltar aí, tá bom? Peço muito obrigado aí pra Lauriane, pro Lucas, que sempre tá apoiando a gente aí. E sempre tá me apoiando também aqui. O Casal Paranormal também, o Casal Esporte também. E o Frog da Elizabeth também. E também, KN, KN Divulgação. Sim, a Kátia está lá no nosso grupo também. A Lauriane e o Lucas também estão lá no nosso grupo. Família Casal Paranormal. Obrigado aí a todos aí do Família Casal Paranormal, que apoia aqui o Casal Paranormal, o Casal Esporte Saúde e o Frog da Elizabeth, tá bom? Beijo, beijo, Juninho. Tia te ama, tá bom? Ó, esse cheiro é pra você, tá bom? Ó, beijo. Então, gente, eu tô, como eu tava falando, né? O tema de hoje do meu vrog. Aí eu pego e falo assim, gente, pra que tanta, tanta pessoas idiotas no mundo? Né? Porque, olha, são famílias destruindo famílias. São amigos destruindo amigos. São conhecidos destruindo conhecidos. Gente, é muito trágico. É trágico demais. É discursão no trânsito, é discursão em casa, é briga, é confusão. Pra quê? É que passa muito avião. Passa muito avião. Porque já é pós-rota, né, o avião aqui. Porque ele fica, ele tá indo pra lá. Daqui a pouco passa outro pra lá. É, aqui, que é cumbica, né, tem que passar por algum canto do avião. Então, gente, por quê, né? A gente fica perguntando, em vez de quando eu e fruto, fica perguntando. Por que o ser humano é desse jeito? É, arrogante, ganancioso, orgulhoso. É, eles só gostam de ouvir aquilo que eles querem ouvir. Não importa se a pessoa tá falando a verdade. Perdemos muitos amigos, porque eu e fruto falamos muitas verdades. E falamos mesmo. Se for pra chamar atenção, nós chamamos também a atenção também. Tá? Porque se a gente estiver sabendo que a gente tá com razão, a gente vai chamar atenção. Aí eu pego e falo, pra que tudo isso, gente? Pra quê? O que que vai levar isso? Fala pra mim. O que que vai levar? A sete palmos de terra? É porque é pra onde nós vamos, gente. Sete palmos de terra. Eu, você, todo mundo aí que tá olhando a gente aqui. Que tá me olhando aqui na telinha. Sabe? Eu não sei pra que tanta, tanta idiotice. Não tem outra palavra, sabe? É muita idiotice nesse mundo. É muita idiotice. Ai, mas não sei, não sei, não sei. Gente, se a pessoa tem, é porque ela lutou, que ela foi lá, lutou, brigou. E, de vez em quando, até passou por cima de outras pessoas pra poder ter. Aí, você não tem nada que ver com isso. Um dia, ela vai ser julgada. Eu vou ser julgada. Você vai ser julgado. Todos nós vamos ser julgados. Pelas coisas que a gente cometeu, pelas coisas que a gente fez, que a gente não fez. A gente vai ser... Ninguém é santo nesse mundo, gente. Ninguém é santo. Ninguém é perfeito. Entendeu? Como tem um tema. Tem um tema que a minha avó sempre dizia também. Jesus Cristo. Os apóstolos. Todos naquela época de Jesus. Também não eram perfeitos. Os santos. Antes de virar santo. Não eram perfeitos. Entendeu? Então, todo mundo tem o seu pecado. Todo mundo tem a sua agonia. Todo mundo tem. Mas só que eu quero dizer que tem pessoas que tem muito mais ambição. É a ambição demais, gente. Sabe? Se for uma pessoa passar por cima de você, ela passa por cima de você. Com caminhão. Com trator. E, de vez em quando, até faz maldade. Te mata. Joga coisa em você. Faz o inferno da sua vida. Pra quê? E sabia que tem pessoas que é doida desse jeito? E elas se sentem bem? Fazendo mal pro próximo? Elas se sentem bem. Elas se sentem vitoriosas. Aí chega um certo momento da vida que o ser humano vai fazer o quê? Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou dizer. Mas é verdade. Chega um certo momento da vida que a pessoa vai pra igreja. Ela vai ser evangélica. Ela vai ser católica. Ela vai ser budista. Aí ela vai grudar em Deus. Porque ela sabe que o final dela tá chegando. E ela não quer sofrer. As consequências que ela fez no mundo. Desde que ela pisou nele. Mas eu vou dizer pra você. O amor. Ei, vocês aí. Tá? Não tem isso não, amor. Por isso que Deus deu o livro aberto pra nós todos. Ele não se mete nas coisas que a gente faz. Porque ele sabe que tem consequências. E as consequências vêm. Ela vem. E também tem aquele tema também. Ah, aquela pessoa era ruim. Mas ela faleceu. Agora ela é muito boa. Não. Ela não é boa. Ela vai ser ruim. E vai ser ruim. E vai ser ruim. E vai ser ruim pela eternidade. Quando a pessoa é boa. Quando ela tá em cima dessa terra. Desde que ela nasceu. Ela vai ser boa quando ela foi embora desse mundo. Se ela tiver um coração imenso. Ela vai ter uma alma imensa. Porque o coração vai abaixo da terra também com o corpo. Então ela vai ter uma alma imensa. Uma alma que ela vai poder ajudar o próximo. Ela vai ter um cargo. Aqui na terra mesmo. Quando ela tiver. Sabe? Aqui na terra sem o corpo dela. Ela vai ter um cargo pra poder fazer o bem que ela já fazia quando tava vida. Ela vai pagar pelos erros dela? Sim, ela vai pagar. Mas ela vai pagar ajudando. Agora aquelas pessoas, gente. Que maltrata. Gente, nós estamos no século XXI, gente. Dois mil e vinte e dois. Dois mil e vinte e dois. Dois mil e vinte e dois. E o ser humano nunca aprende. Nunca vai aprender. Vai vir várias crianças aí. Que vai ser piores e piores e piores e piores. Não sei de um mil e dois mil e dois. Não sei de Guarulhos comprar. Ou vai não sei da cidade aonde você mora pra comprar. Gente, roupa rasga. Roupa rasga. Corpo desgasta. Sua beleza vai pro lixo. Você envelhece. Vira uma cara de maracujá. Pode colocar uns dez, vinte quilos de maquiagem na cara. Mas você vai se acabar. Homens, mulheres. Gente, todos nós vamos chegar a setenta, oitenta, noventa. Quem sabe a cem anos. Bom, tem muitos que nem chegam. Só chega até uns dezenove, dezoito anos e já falece. Por tanta besteira que fez. E tem uns que era só pra passagem. Que tinha que vir, passar pela família e ir embora. Tem aqueles que era só por passagem. A minha mão tá doendo. Ui. Entendeu, gente? Então, eu sempre trago pra vocês isso. A realidade. A pura realidade desse mundo de cão. O mundo tá do mesmo jeito que Deus fez. Ele fez o dia pra todo mundo. Ele fez a noite pra todo mundo. Entendeu? Ele deu as estrelas pra nós todos. A lua também pra nós todos. Não é a lua só minha. As estrelas só minha. O dia só meu. A noite só minha. Não. É de nós todos. Desse mundo todo. E olha que o mundo tem sete bilhões de pessoas. Sete bilhões. Daqui a pouco tá oito bilhões de pessoas. É muita gente, né? É muita gente. E como se diz também. O mal toma conta. Toma, gente. O mal toma conta. Toma sim. Toma conta. E de vez em quando a pessoa tem os miolos meio fora de si. Vai fazer coisas erradas. Entendeu? Vai dar pessoa. Se a pessoa quiser fazer coisa errada, ela vai fazer. Se ela não quiser fazer coisa errada, ela não vai fazer. Ela vai procurar fazer o bem. Pra qualquer pessoa. Até aquela pessoa que faz o mal pra você. Ela vai querer fazer o bem. Porque eu já tomei tanto no rabo, gente. Já tomei tanto no rabo na minha vida. De família. Amigos. Já tomei tanto no rabo. Que hoje. Sabe? Eu não tô nem aí. Tô nem aí mais. Sabe? Eu liguei aquele botãozinho meu. Fodas. Fodas. E foda-se. Foda-se. O que eu puder ajudar, eu ajudo. E o que eu não puder ajudar também. Tem pessoas que eu não quero perto de mim. Tem pessoas que eu não quero perto de mim de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí pega e fala. Ah, mas já passou. É passado. É passado? Como se dizia os mais velhos. Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Fica cicatriz na alma. Ela leva pra sete pomos de terra com ela. E quando ela vai embora desse mundo. Aí, ela pega e fala. Já foi mesmo. Entendeu? Então, gente. Para de ser arrogantes. Para de ser metidos à besta. Para de ser, sabe? Aquelas pessoas que pensam que é melhor do que as outras. Porque nós não somos bosta nenhuma nesse mundo. Nós viemos do pó e voltaremos ao pó. Você pode ter a sua casa, a sua mansão. Vários carros na garagem. Você pode ter o mundo nas suas mãos. Mas o mundo não pertence a você. O mundo pertence ao Criador que criou ele. Uma hora, você e eu, todos nós que estamos aqui. Uma hora, nós vamos. Uma hora, a gente vai. E uma hora, a gente volta. De um jeito ou do outro, a gente volta. Então, faz o bem. Para de ser bestas. Para de só pensar em dinheiro, em fortuna. Para com isso. Porque você está perdendo o amor dos seus filhos. O amor da sua família. O amor dos seus amigos. Dinheiro a gente precisa? Precisamos, sim. Para pagar as contas. Para poder se alimentar. Mal dá para se alimentar. Dinheiro a gente precisa? Precisamos. Mas, de vez em quando, gente. A gente precisa das pessoas. A gente precisa das pessoas. Não esqueça disso. Porque você cair em cima de uma cama. Dinheiro não vai cobrir a sua doença. Tá bom? Um grande beijo para vocês, gente. O meu vlog tem que ser pequeno ainda, né? Um grande beijo para vocês. Espero que vocês assistam. Deixe seu like, seu comentário. E até o próximo vídeo. Beijo. Fui.